Olá, uma das maiores escritoras da língua portuguesa, Clarice Lispector, morou no Recife. Agora, a sua infância na cidade virou livro, Clarice Lispector, no coração do Recife, escrito pelo historiador e pesquisador Henrique Inojosa. É com ele que eu converso agora no Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Mares Saldanha e esse programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AIM. Henrique, muito grata pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Olha só, a infância de Clarice no Recife. Eu quero começar pela cidade. Qual era o Recife de Clarice? Olá, Estela. Eu que agradeço o convite, certo? Olha, o Recife naquela época, Clarice chegou em 1925, depois de ter passado por Maceió há um tempo. E o Recife, ele estava se modernizando. O governador da época, em Pernambuco, era Sérgio Loureto. E ele estava em fase de modernização. Ou seja, ele começou a puxar aquela ponte do Pina. E ele, a Avenida Boa Viagem, ele construiu a Avenida Boa Viagem, desculpe. Ele estava modificando as praças, embelezando as praças, inclusive a Praça do Derby. Que Clarice, inclusive, tem uma foto na Praça do Derby, em luto pela mãe. Então, ele estava fazendo tudo isso na cidade. O porto do Recife estava sendo também modernizado para receber novos navios maiores. Então, ele estava tentando transformar o Recife em uma cidade que, saindo do provinciano. Tentando colocar o Recife em uma posição, assim, como o Rio e São Paulo, cidades mais avançadas. E tinha também uma característica, assim, os pontos estavam chegando. Na verdade, já chegaram a partir de 1914. Os pontos já tinham chegado. E a luz elétrica também, no início do século XX. Era um Recife também, assim, eu falei assim, mais da modernização. Mas eu posso falar também das pessoas, que é muito importante. Então, era um Recife formado assim. Mais ou menos 40 anos atrás, a escravatura tinha sido abolida. Então, estava nas ruas do Recife essa massa de pessoas, assim, sem qualificação, ex-escravos. E terminaram se empregando na casa das pessoas, virando, de certa forma, escravos. Porque mal tinha o salário e tudo. Então, estava... Henrique, era uma cidade já com uma forte presença da comunidade judaica? Porque você disse que Clarice chega... Clarice e a família, obviamente, chegam em 1925. Era uma cidade que já tinha uma comunidade judaica consolidada? Olha, estavam chegando, assim, alguns judeus na cidade, fazendo parte. Eles se instalavam ali no bairro da Boa Vista, certo? Ali na Praça Marcial Pinheiro mesmo e nos arredores, onde Clarice se instalou. Clarice, quando chegou, ela foi para morar num sobrado na Praça Marcial Pinheiro. E depois morou em dois endereços na Rua da Imperatriz. E mais um endereço na Cônia da Boa Vista. Então, os judeus, eles estavam sofrendo muitos ataques no leste europeu. E eles estavam indo para os Estados Unidos, eles estavam vindo para o Brasil também. Porque teve uma hora que os Estados Unidos fechou as portas, né? Fecharam as portas. E eles vieram, então, para... começaram a vir para o Brasil. A mãe de Clarice já tinha uma irmã em Maceió. Então, eles vieram para Maceió e depois se desentenderam com a família lá em Maceió. E foi aí a decisão de vir para Recife. Então, Recife já tinham, inclusive, parentes de Clarice. Tinha uma comunidade já se formando. Não era muito extensa, mas já estava se formando. E eles se formaram ali no bairro da Boa Vista, porque os imóveis eram mais baratos. Tinha uma proximidade ali da Rua Nova, que era o mais importante centro comercial da época, né? Ali a Rua Nova. O transporte também ali era mais fácil. Então, por todos esses fatores, eles se instalaram ali na Boa Vista. E a Praça Marcel Pinheiro era como se fosse um ponto de encontro dos judeus, né? Ali era como se fosse o centro. Inclusive, eu coloco Clarice Lispector no coração do Recife, por razões afetivas e também pela localidade, né? Por ser, assim, a Boa Vista, o coração do Recife em vários aspectos. Hoje em dia não é mais o centro, mas é o centro comercial, é onde pulsa ali o comércio, as pessoas. Hoje, a vida do Recife sempre teve, de certa forma, ali na Boa Vista. Você falou que, quando a família chega, se instala primeiro ali na Praça Marcel Pinheiro, naquele sobrado que ainda hoje está lá, muito mal cuidado, diga-se, né? Mas está lá até hoje. E aí você fala também que ela teve mais três endereços, dois na Rua da Imperatriz e o último ali na Conde da Boa Vista. Todos esses endereços de Clarice no Recife, eles aparecem na obra dela? Não. Eles aparecem em entrevistas, mas na obra aparece a Praça Marcel Pinheiro, o sobrado, né? Ela fala isso. Na Rua da Imperatriz, não. E na Conde da Boa Vista, também não. A gente sabe, assim, que o pai dela comprou o imóvel na Conde da Boa Vista antes de ir para o Rio de Janeiro. Deve ter sido, então, uma decisão um pouco repentina. Mas ele comprou esse imóvel mesmo. Naquele conto dela, Restos de Carnaval, que é belíssimo, que é lindo. Eu sempre fiquei em dúvida se era um carnaval que a menina Clarice observava do casarão da Praça Marcel Pinheiro ou se ela observava do primeiro casarão onde a família morou na Rua da Imperatriz, porque, pelo texto, a mãe ainda está viva. Então, eles não tinham se mudado ainda para o segundo casarão da Imperatriz. Você tem essa informação, assim, com clareza, se era um carnaval que ela presenciou na Praça Marcel Pinheiro ou na Rua da Imperatriz? Não, ela não deixa claro, assim, na crônica que é a Marcel Pinheiro. E a mãe de Clarice, que ela estava viva também na Rua da Imperatriz. Eles foram para o soprado da Rua da Imperatriz, o primeiro, e ela morreu lá, quando estava lá. Pela época, né? Ela morreu em 1930 e eles estavam no primeiro casarão até 1928. Morreu novíssima, né? Por sinal, a mãe de Clarice. Muito, muito. 42 anos. Henrique, bom, a gente começou falando do Recife, acabou falando aí dos endereços de Clarice na cidade, né? Os endereços da infância de Clarice. Aí eu vou pedir para você falar um pouquinho, então, das escolas de Clarice no Recife. Por onde essa estudante andou? Por onde ela passou? Quais os endereços da escolaridade de Clarice aqui na cidade? Certo. A Clarice, ela teve, primeiramente, ela chegou e foi estudar no Grupo Escolar João Barbalho. Aí, no Grupo Escolar João Barbalho, ela fala, ela fala em crônicas, ela diz que conheceu o Leopoldo Naspin, né? Que era um matemático, que ela iria se encontrar com ele no ginásio pernambucano, um pouco depois, né? Eles fariam a pausa, assim, da amizade infantil deles, né? E, porque ela estudou, então, no segundo colégio, que foi Hebreu Íris Brasileiro. E aí, depois, ela pegou a documentação, ela, com muita dificuldade, ela passou no ginásio pernambucano, porque era muito difícil passar, né? Era um exame bem difícil, e passou ela e a irmã Tânia, né? E mais uma prima, as três foram estudar no ginásio. E, no Grupo Escolar João Barbalho, não se tem documentação, assim, é mais de clarice dizer mesmo que o primeiro colégio que ela estudou foi lá. No Hebreu Íris Brasileiro, sim, e no ginásio pernambucano também. Ela pegou uma documentação do Hebreu Íris Brasileiro para dar entrada no ginásio pernambucano. E a última escola dela é o ginásio pernambucano, porque aí, na sequência, a família vai embora para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro. No ginásio pernambucano, aí a gente tem conhecimento que ela estudou com a Gamenu Magalhães, foi professor de geografia dela. No Hebreu Íris Brasileiro, tem uma particularidade, assim, tem uma amiga dela, que depois deu um depoimento, e que ela foi... pega com o professor na sala de aula, mas ela questionava muito o professor, assim, qual era a diferença entre homem e mulher, né? Então, essa amiga dela passou e observou essa cena e depois contou em depoimento. A gente tem pouquinho tempo para fechar esse bloco, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Você também falou na mãe dela aqui, né? que morreu muito nova, com 40 e poucos anos de idade, que era uma mulher doente. Qual o impacto da doença e da morte da mãe de Clarice, o impacto nela, na menina Clarice? Olha, a Clarice, ela sempre teve uma culpa muito grande, porque existia na Ucrânia uma lenda que, se uma mulher engravidasse, desse a luz a um filho, seria uma coisa, assim, divina. E isso curaria uma mulher de qualquer doença, na verdade. Então, disse que... A própria Clarice diz, na crônica é pertencer, que a mãe dela e o pai tiveram ela, no caso, a terceira filha, para curar a Marieta da doença, né? Porque ela tinha... O que se sabe é que ela tinha uma paralisia. Então, como ela não curou, obviamente, era uma lenda, e como ela não curou, ela se sentia muito culpada por essa não cura, né? Porque para uma criança, a criança não entende, não chega na mente da criança de que isso era uma coisa natural da vida, uma doença, principalmente naquela época que tinha... Não se sabia muito bem que paralisia, porque hoje em dia a gente tem nomes, né? Tem ela, que é esclerose lateral amiotrófica, talvez ela até tivesse uma... Mas que naquela época não se sabia. Então, mas Clarice achava que... Que ela... Essa doença, ela tinha nascido para curar a mãe, não curou, né? Então, foi pesado para ela isso. Inclusive, em restos do carnaval, ela fala da mãe que teve que ir para... Pegar um remédio, comprar um remédio na farmácia para a mãe. Ela diz que estava ali feliz para o carnaval, mas ao mesmo tempo que isso entristecia ela, e que ela... Ela... Era como se alguma coisa tivesse morrido nela, porque ela... Era o contraste, né? A alegria ali do carnaval, ao mesmo tempo o entristecimento da mãe doente. Então, ela se sentia muito culpada com essa doença da mãe. Então, acho que a culpa é o mais marcante. E eu acho que fora a relação mesmo... Claro, todo filho quer ali se aproximar da mãe, conversar com a mãe, e ela não tinha isso, né? Então, para a cabeça da criança era meio complicado. Vou te interromper agora, porque a gente precisa fazer um intervalo, e volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa sobre o seu livro, que fala da infância da escritora Clarice Lispector, no Recife. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a infância da escritora Clarice Lispector, no Recife, agora transformada em livro. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com o historiador e pesquisador Henrique Hinojosa, autor do livro Clarice Lispector, no coração do Recife. Este programa, vou avisar para você mais uma vez, também é veiculado pela Rádio Universitária FIEM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AIM. Henrique, no bloco anterior, nós falamos sobre o Recife da época de Clarice, na cidade, ali, década de 20, início dos anos 30, falamos sobre os endereços de Clarice, os lugares onde ela morou na cidade, e sobre as escolas nas quais Clarice estudou. quais são os outros lugares, as outras temperaturas, os outros afetos da infância de Clarice que você traz para o seu livro? Olha, eu falo muito, assim, da intimidade do Rio Capiparibe, de Clarice com o Rio Capiparibe, porque, veja só, ela morou ali na Praça Marcel Pinheiro, que emenda com a Rua da Imperatriz, que emenda com a Ponte da Boa Vista, que vai parar no outro lado. Ela devia transitar por ali, a gente não fala, assim, exatamente desse trânsito para a Rua Nova, mas existe na Rua da Aurora o ginásio pernambucano onde ela estudou. Provavelmente, ela deve ter caminhado para ir para a escola diariamente pelo Rio Capiparibe, assim, pela Rua da Aurora, que margeia o Rio Capiparibe, né? Então, eu falo muito, assim, das águas do Recife, dessa intimidade. Até a própria Clarice, ela fala que ela, depois ela voltou, já quando adulta, quando ela voltou no Recife, ela foi ver o abismo pelo qual ela brincava. O abismo seria a margem do Rio Capiparibe, né? Que para uma criança, aquilo ali é um abismo, né? Então, e depois do ginásio pernambucano, atravessando a ponte, tem o Teatro de Santa Isabel, onde Clarice, ela assistiu a primeira peça, né? Era uma peça de teatro romântica. A gente não sabe o nome da peça, e talvez ela mesmo tenha esquecido, mas era com duas atrizes, era Alma Flora e Ligia Sarmento. Então, essa peça de teatro marcou tanto ela, que ela escreveu uma peça que ela chamou de Pobre Menina Rica. E ela escreveu ali mesmo, naquela hora, e depois jogou atrás de um instante e perdeu, né? E essa ligação foi o empriãozinho ali da escrita de Clarice, né? Ela, mais na frente, ela, quando a Dutris ia escrever os anjos, a pecadora queimada e os anjos harmoniosos, né? Uma peça de teatro. Ela seria, os textos dela seriam encenados, Maria Bethânia iria declamar. Então, ela tem uma ligação, assim, com o teatro forte. No Recife, ela também escrevia... Você perguntou dos lugares, aí tem o Diário de Pernambuco, que aí ela começou a escrever os primeiros contos, né? Ela já começou a ler, descobriu, quando era criança, que os contos não nasciam... Os contos não, os livros não nasciam de árvores, que eram autores que escreviam. Aí ela quis ser uma autora também, já quando criança, ela já tinha esse impulso, né? E aí ela escreveu contos para o Diário de Pernambuco. E esses contos nunca foram publicados, na verdade. E a Dutra, ela diz assim, não, porque os contos, eles falavam de fatos, e eu gostava de falar de sensações. Então, assim... E eu estou aqui pensando o que não perdemos com o fato desses textos de Clarice, quando menina, não terem sido publicados, porque você imagina a importância desses textos hoje para os estudiosos da obra dela, como é o seu caso, né? Isso, exatamente. E que perda imensa para o Brasil esses textos não terem sido publicados. e você falou também dela no Teatro de Santa Isabel e de como isso deve tê-la aproximado do teatro. E eu estou me lembrando que ela foi também uma grande tradutora de peças de teatro. Na sua investigação da infância de Clarice no Recife, aparece mais alguma outra ligação dela com o teatro ou não? O registro que se tem é essa ida dela ao Santa Isabel e essa peça que ela rascunhou quando criança. Olha, assim, tem ligações dela, não ela produzindo peças, né? O que se sabe é que ela só tem uma mesmo, que é a Pecadora Queimada e os Anjos Harmoniosos. Agora, eu falo no livro, assim, das ligações dela com o teatro. Por exemplo, Fauzi Arapi, que era um diretor de teatro e ator também, ele formou um elenco e eles fizeram um espetáculo chamado Perto do Coração Selvagem, né? Que não é só apenas a respeito do livro, mas Clarice, inclusive, participou em reuniões com eles, com os atores. Aí falo da Maria Bethânia também, do Água Viva, né? Que no espetáculo Rosa dos Ventos, inclusive eu visitei lá em Copacabana, quando eu estive no Rio, o lugar onde ela declamou esses textos de Clarice. Clarice tem também um texto chamado Dos Palavrões no Teatro, né? Que ela fala, assim, ela diz que na infância ela não chamava palavrão, que ela, aliás, não na infância, ela não chamava palavrão, porque desde criança ela tinha aprendido, não era um hábito em casa se chamar palavrão, mas que ela achava que no teatro, em determinados momentos, o palavrão se cabia, né? Dependendo do texto, e que ela tinha assistido até com Fernanda Montenegro, que é um texto que tinha palavrões, então ela comenta isso na crônica. Então, quer dizer, era uma pessoa que ia muito ao teatro, né? Pelo que ela contava, e das crônicas, e das entrevistas, era uma pessoa que gostava não só do teatro, de arte, porque ela fala também do filme Persona, de Bergman, né? Então, ela ia para o cinema, ia para o teatro, achei bons filmes, boas peças. Henrique, depois dessa pesquisa toda que você fez, e aí você pode me dizer quanto tempo você pesquisou e como foi a pesquisa, né? Suas fontes de pesquisa. Mas depois desse tempo todo de pesquisa, dessa imersão que você fez em Clarice, e na infância dela no Recife, que importância você vê desse período da vida dela aqui na cidade para a produção literária dela? Você acha que há uma correspondência direta entre o Recife e a escrita de Clarice? Acho que tem totalmente. Eu não sou da linha que se diz assim, Clarice é pernambucana, Clarice é recifense. Eu não concordo com isso. Eu acho que todos nós, quando vivemos em um lugar, nós interagimos com aquele lugar, obviamente, e a gente incorpora na personalidade vários aspectos. Como Clarice, ela passou no Recife um período muito importante, até se diz que a criança é uma esponja, tem essa expressão dos psicanalistas, porque a criança está ali livre de responsabilidades, dos adultos e tal. Então ela está ali absorvendo tudo. E Clarice não foi diferente. Então ela conta, por exemplo, que ela visitava a casa da empregada, aos domingos, o conto que eu queria ter sido. Então ela visitava. Então desde aquela época, ela já sentia essa diferença dos mucambos e os casarões, porque o Recife sempre foi da cana-de-açúcar, dos barões da cana-de-açúcar e tal. Então ela queria fazer justiça, ela queria um dia poder ser uma pessoa que lutasse pela justiça, contra a desigualdade. Então ela conta isso nessa crônica. Então, isso é muito forte para uma criança, visitar um mucambo e já sentir isso, já ter essa sensação de querer fazer justiça e tudo, de ver o sofrimento, a pobreza. Como eu falei, os ex-escravos estavam nas ruas, sem qualificação, sem emprego. Então várias macabeas estavam por ali. Então, você vê que ela levou até para o resto da vida. Porque antes de morrer, ela escreveu A Hora da Estrela. E A Hora da Estrela é Nordeste. Henrique, eu vou te interromper, porque a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu quero que você me diga duas coisas. Quanto tempo você pesquisou para chegar a esse livro? E até há pouco o livro estava em pré-venda. Eu te pergunto se a situação é a mesma, se já tem lançamento programado. Tempo de pesquisa e o livro para a gente terminar. Está certo. O tempo de pesquisa eu iniciei em 2018. E terminei em 2020. Então foram dois anos. Desde o início do ano de 2018 até o final de 2020. Certo. Então, nesse período, eu fui para o Rio de Janeiro. Fiz pesquisas na Fundação Casa do Rio Barbosa, na Cervo de Clarice. O Instituto Moreira Sala estava fechado. Mas eu visitei Tereza Monteiro, Nicole Algrante, que é a sobrinha neta. A Márcia Algrante, eu conversei, entrevistei ela. É a Nádia Gótel, lá em Belo Horizonte. Então, fiz essas pesquisas e voltei para o Recife. Aqui no Recife, eu entrevistei Estela Amare Saldanha, entrevistei Tassi Ana Oliveira, Georgia Alves, José Castelo, eu entrevistei aqui também. Então, desculpe se eu esqueci alguém. Aí você fez a segunda pergunta, que foi... Sobre o lançamento do livro. O lançamento do livro. O lançamento do livro, ainda a gente prorrogou mais 15 dias de pré-venda. Então, até dia 21 de novembro, os interessados podem entrar no meu Instagram, que lá tem as informações, que é Henrique Nojosa Cavalcante. A gente está pretendendo... O livro está sendo editado pela editora Mirada, Tassiana Oliveira é a coordenadora editorial do livro e Rebeca Gadelha faz parte do design. Então, está um livro muito bonito. A capa da pintora Jéssica Martins, que é pernambucana. O livro está para ser lançado dia 10 de dezembro, que é o aniversário de Clarice. Então, a gente está pretendendo fazer um lançamento. Henrique, muito obrigada. mais uma vez pela sua presença no Opinião e parabéns pelo livro. Obrigada. Muito obrigado, Estela. Eu que agradeço o seu convite. Muito obrigado mesmo. Tchau, Tchau.